Temos 0,79 menos 4 terços, menos 1 meio, mais 150%. Temos 4 números escritos em formatos diferentes. Aqui temos um número decimal, aqui temos duas frações e aqui uma percentagem. A maneira mais fácil de calcular isto é pôr todos os números no mesmo formato. Para mim, a forma mais fácil de o fazer é ter todos os números como frações. E a razão por que eu quero fazer isso é porque 4 terços, quando dividimos por 3, quando calculamos 1 terço, 2 terços, 4 terços, vamos obter uma dízima infinita periódica. Então, para evitar isso, vamos transformar todos estes números em frações. Vamos fazer um de cada vez. 0,79 é o mesmo que 79 centésimas. Vou então escrevê-lo assim. Isto é o mesmo que 79 sobre 100. Depois temos menos 4 terços. Menos 4 terços. Depois temos menos 1 meio, menos 1 meio. E por fim temos, a ver se não fico sem cores, por fim temos 150%. Bom, 150%. Por cento significa literalmente por cento, por cem. Então, fica mais 150 sobre cem, por cem. Já temos todos os números representados em formato de fração. Para podermos subtrair e somar, temos de encontrar um denominador comum. Qual é o mínimo múltiplo comum de cem, três, dois e cem? Bem, cem é divisível por dois, portanto cem é o mínimo múltiplo comum de cem e dois. Agora, só temos de descobrir o mínimo múltiplo comum de cem e três. E esse mínimo múltiplo comum é trezentos, porque cem e três são primos entre si. Vamos então escrever tudo isto tendo trezentos como denominador comum. Vou usar este tom avermelhado. Então, 79 sobre cem é o mesmo que... Se quisermos escrever sobre trezentos, para passarmos de cem para trezentos no denominador, temos de multiplicar por três. Portanto, temos de multiplicar também o numerador por três. Multiplicamos por três também. Vamos ver. Oitenta vezes três seria duzentos e quarenta. Então, será menos três do que isso. Duzentos e quarenta menos três é duzentos e trinta e sete. Passemos ao seguinte. Quatro terços. Para passarmos o denominador para trezentos, temos de o multiplicar por cem. Então, também temos de multiplicar o numerador por cem. No caso de um meio, um meio, para o denominador ser trezentos, temos de multiplicar o denominador por cento e cinquenta, para passarmos de dois a trezentos. Por isso, também temos de multiplicar o numerador por cento e cinquenta. Por fim, cento e cinquenta sobre trezentos. Desculpem. Cento e cinquenta sobre cem. Bom, temos de multiplicar o denominador por 3 para obtermos 300, para passarmos de 100 a 300. Portanto, temos de fazer o mesmo ao numerador. 3 vezes 150 é 450. Agora que temos o mesmo denominador, podemos adicionar e subtrair os numeradores. Assim, isto será igual a... Será igual a... Posso fazer aqui no lado direito. É igual a algo sobre 300. Será 237 menos 400, menos 400, menos 150, menos 150. E isto deveria ser um sinal de somar. É mais 450, mais 450. Vamos lá ver se conseguimos simplificar isto um pouco. Vamos subtrair 400 e vamos subtrair 150. Portanto, isto tudo equivale a subtrair 550. Depois temos 237, a que vamos adicionar 450. Talvez o mais fácil seja fazer primeiro menos 550, mais 450, que é igual a menos 100. Isto simplifica bastante. 237 menos 100 é igual a 137. É igual a 137 no numerador sobre 300. E parece-me que não dá para simplificar mais. Assim sendo, este é o resultado final. 137 sobre 300.